Música O Nacional de São Paulo jogou em seu campo contra o Botafogo do Ribeirão Pronto e saiu na frente com esse gol de Ronaldo de cabeça Nacional 1, Botafogo do Ribeirão Pronto 0. O Nacional dominava, já o Roberto Capodobo cruzou para a Batata Cabeciar. Nacional 2, Botafogo do Ribeirão 0.